O Clube Desportivo de Tondela é campeão distrital de júniores. Os tondolenses só dependiam de si próprios, frente aos viriados, e não vacilaram, conseguindo até um resultado volumoso para garantir a festa. Mesmo com alguns juvenis no 11, a equipa de Steven foi melhor e cedo começou a construir o triunfo. Gonçalo Costa, reforço que chegou da equipa juvenil, seria o herói da tarde. Aos 8 minutos, aproveitou desta forma para fazer o primeiro da tarde. Produstou-se por fora de jogo, mas esta imagem, de outro ângulo, esclarece as dúvidas. Gonçalo estava destinado a faturar, e pouco depois fez o 2-0. Bem servido nas costas da defesa, aproveitou depois a saída do guarda-redes para encostar com sucesso. Os viriados não entregaram a vitória da bandeja, e aqui, Afonso teve de se aplicar. Quem se aplicou, e de que maneira, foi novamente Gonçalo, que chegou ao Etric com este chapéu de levantar um estádio. Quem marca 3, marca 4. Mas desta vez é Rui Simões quem bate o guardião forasteiro, com este remate de primeira. Pouco antes do final, os viriados chegaram ao golo de honra, neste desvio ao primeiro posto. E na reposição em jogo, o Tondela marcou o quinto, com este remate de Ruben Silvestre. A bola esteve lá dentro, como demonstram as imagens. Mas Bruno Pereira mandou seguir. Nada que estragasse os festejos que se seguiram, bem como a entrega da taça pelo vice-presidente da Associação de Futebol de Viseu, Rui Faria. O Tondela não era campeão dos junhos há três décadas, e na próxima época vai estar nos nacionais. Após a festa houve ainda tempo para a conferência de imprensa com o presidente Gilberto Coimbra, o treinador Stephen Gonçalves e o capitão Francisco Ramos. Campeões Clos. Campeões Clos. Campeões. ez! Aplausos 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 Campeões, campeões, nós somos campeões, campeões Somos campeões, campeões, campeões Campeões, 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 nós somos campeões. É com grande satisfação que estou aqui hoje, junto quer do míster, quer do capitão da equipe de júniores, a festejar. Não é só uma vitória, é uma vitória com um sabor diferente, porque é uma vitória não só da chegada aos nacionais de júniores, como também o culminar daquilo que eu, de alguma forma, já tinha anunciado há algum tempo, desde o bom trabalho. Eu não direi o bom trabalho, eu direi o trabalho que acho que fica melhor adjetivado. O trabalho é excelente. Dos dois rapazes, eles permitem-me chamar-lhes assim, eles já são casados, mas dos dois rapazes, que são baixinhos, que é do Paulito e do Manaia, relativamente aos júniores, diria que é a vitória da humildade. E quando viemos aqui, ou viemos aqui quase sempre todos, quase sempre não, todas as semanas anunciar antevisões e depois o pós-jogo dos séniores. Não é o sénior só que tem o seu mérito, que fizeram o seu campeonato num primeiro ano numa liga profissional muito bom, mas acho que isto é tal e qual como o alicerce de uma casa. Uma casa bem de baixo, não é de cima para baixo, e é de baixo para cima. E o Tondela, depois de alguns anos, está a demonstrar, e espero que continue a demonstrá-lo, com a ajuda dos dois com quem eu vou contar, com a ajuda do Steven, que anda para aí com umas ideias de fora, mas ele vai reconciliar, vai ver, vai verificar, vai pensar melhor, que eu tinha muito gosto que ele ficasse aqui para o ano, como também o Marinho, como também o João, qualquer um dos que queira ficar, qualquer um dos que queira ficar, é bem aceito, porque este ano foi a demonstração de um trabalho, e diria que foi o princípio do começo, de um trabalho que todos nós queremos e que fundamentalmente eu quero, eu quero, e quero dizer isto com alguma vivência, que eu quero que não acabe aqui, mas que comece aqui. Como é, como deves saber, há 30 anos que não era conseguido. É verdade, é um facto, faz esta época 30 anos que o Clube Desportivo Tondela foi campeão pela primeira vez distrital de júniores, em que nós temos um elemento da equipa técnica que fazia parte dessa dita equipa, que é o Domingos, que hoje ele está muito feliz, e esta vitória, ou nós conseguirmos atingir os nacionais, o Domingos, desde o primeiro momento, foi dos membros deste grupo de trabalho, desta família, que sempre acreditou que seria possível, isto é um facto, isto é um facto. Agora, respondendo à sua pergunta, não, não foi difícil comendar estes homens, porque são homens, e vou reforçar aquilo que o Presidente disse, estes homens cresceram mais neste último mês, desde o jogo que nós fomos ganhar aos viriados, cresceram mais neste mês do que cresceram em oito meses no campeonato, e tornaram-se homens. Aprenderam o que era o sofrimento, aprenderam o que era sofrer e superar as suas grandes dificuldades, aprenderam o que era ser uma família, aprenderam o que é a humildade, a solidariedade, e acima de tudo o que é o caráter, e o que é ter dignidade. Uma das coisas que eu sempre fiz questão de reforçar é aquilo que o homem leva, é a dignidade, e nós nunca podemos deixar que mexam com a nossa dignidade, e é um facto que, no início, ninguém dava nada por este grupo de trabalho. Inclusivamente, houve atletas que eu tentei convencer a juntarem-se ao grupo, que eu tentei falar com os pais deles, que nem se dignaram a dar-me uma palavra, nem se dignaram a querer falar comigo, disseram-me, não tenho interesse em falar consigo. Isso custou muito a ouvir, custou muito a ouvir, porque o clube de esportição dela não merecia isso, por tudo, pela sua história e por aquilo que estava a fazer. E eu tinha, eu e os meus pares, quando eu falo dos meus pares, no Domingos e no Hugo Pizarro, que faziam parte da minha equipa técnica, não posso esquecer nunca do Paulo Freitas, do Rui Manaia, do Nuno, do Eduardo, que o pai dele também foi o meu treinador, e que não está aqui hoje, mas esta vitória também, também sei que tem um sabor especial ao Eduardo devido a esse facto, porque ele também foi campeão há 30 anos aqui, era treinador dessa equipa, ficou desjuvado com o Sr. Alfredo, e é um facto que isto, nós conseguimos chegar aqui, porque isto foi sempre uma família. Francisco, depois de uma época, de uma primeira época que ele pode andar, qual o sentimento que fica? Eu acho que é essencialmente um sentimento de alegria, de ver cumprido, acho que todos estes festejos, toda esta época, se resume, trabalho, 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 humildade, formámos uma grande família, muita união, tenho a certeza que mais nenhuma equipa deste campeonato tinha uma equipa como nós, tão unida, tivemos o privilégio de ter todo o apoio de formações abaixo de nós, principalmente os juvenis, que deram o seu grande contributo, como podemos ver hoje, o Gonçalo contribuiu em grande para a nossa vitória. Desde o início, a partir do dia 3 de setembro, traçámos objetivos, foi entrar na fase final, conseguimos com grande sofrimento, é verdade, mas sempre com responsabilidade, com dignidade, e entrámos na fase final e assumimos a responsabilidade de queremos ser campeões. Fomos homens, trabalhámos e aqui estamos hoje para fechar esse título. Fomos homens, trabalhámos e aqui estamos hoje para fechar esse título. Legenda Adriana Zanotto